Oi, meus amores! Gente, acredita que agora o bebê tá aqui? Acredita que o Beli se acorda aqui? Beli, Ju! Vai pra lá, Maju. Ela quer comer a bolacha dele. É... a Creu... A gente vai fazer um... Um pão caseiro. A gente tá... Quando é que hoje já uns traídinhos rolando? Não? Não, desde sexta-feira. Pra fazer esse bolo. Aí ela ligou pra mãe dela, pediu a receita que a mãe dela faz. Maju, come a bolacha do Benício. Mas se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vinda. Eu te convido a se inscrever aqui embaixo. Se inscrever aqui. Deixar o like, que eles tão me encrencando. E vamos lá, eu vou mostrar certinho o que a gente vai usar. Eu sei que vai um ovo, porque eu anotei. E é isso. A gente vai mostrar o passo a passo certinho dessa receita. Porque eu sei que vocês gostam de receita aqui no canal. Vamos lá. Gente, foi usado... Água? Cadê o copo? Tá na tua mão. Aí esse copo aqui, ó. Meio... Um copo e meio de água. Daí ela deu uma amornadinha. Amor, deixa eu falar uma coisa. Olha. A mãe já lambeu a bolacha do Benício. Eita, meu Deus. E foi um formix daquele pacotinho de... Acho 15 gramas, não é? Dez. Dez? Nossa, é pouco desse jeito. Nossa. E o óleo também? Uhum. Meio de óleo. Foi meio de óleo que eu tava mostrando pra vocês. Eu nem vi na mão dela. Era óleo. Eu tava mostrando o copo. Fala, oi, Creel. Ela adora fazer as coisas de comer. Aí as pessoas ficam falando que é ela que faz só as coisas aqui em casa. Eu peguei o leite. Mãe, eu peguei o leite. Eu peguei o leite. Vou pegar. Com o meu prasso. Ai, meu Deus. Com o grão. Eu mereço ficar com o meu prasso. Você viu? Ela merece, galera. Ela merece. Ela do senhor, Margarina? Já foi colocada aqui também duas colheres de... Margarina. Margarina. Foi colocada o leite também? Foi. É uma colher rasa de sal. E meia de... É, mas ele gostou do crocs dela. E a farinha de trigo vai acrescentando aos poucos. Gente, eu vou deixar a receita que a gente tá fazendo aqui. Embaixo aqui, que é melhor pra vocês verem. A mãe dela que faz essa receita. O bebê vai ver, ó. É pão? É pão? Vai fazer pão pra nós comer? Não. O trigo, a mãe dela não falou o tanto. É a base. É a base do olhômetro. Mas sempre vai mais de um esse negocinho, o pão. Você vai primeiro com a mão? Vou botar a mão na massa. Vai pôr no trigo pra mim? Coloca. Gente, a mão já tá lavada, tá? Tá, gente. A minha também eu lavei. Eu tomei até um banho. Vamos fazer isso aqui. Vai ver. Vou ir colocando pra ela. Creu vai mudar essa semana, gente. A avô vai fazer um churrasco lá na casa dela pra mim. Não pode aglomerar. Mas só nós duas pode. Nós três, né? E as duas crianças, nós cinco. Nós cinco. Tem o Lucas. Foi maestro. Pode pôr tudo. Vai tudo mesmo isso aqui. Vou ter que pegar o outro. Bom, mãe, tá furado. Tô colocando por um lugar sem pelo buraco. Acabou. É o lápis. Olha lá, foi pra mais. O lápis. Tem mais aí, não? É. É bolacha esse daí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sovar bem. A gente vai deixar descansar mais ou menos, sei lá. Até crescer. Até crescer. A gente vai por lá no quarto do fundo, que é o quarto mais quente da casa. A gente vai por lá. Meus amores, a gente deixou o pão descansar lá, dormindo um pouco. Veio dar uma volta com as crianças. Porque o Benício tá um pouco nervoso. Estressado. Estressado bastante. Aí a gente vai procurar quiabo pra cá também. A gente vai procurar quiabo. Mas eu acho que tá tudo duro já de novo, hein? Porque aquele dia tá... Dá o cheiro de comida? Hum, que delícia. Nossa, que delícia. Mas a gente vai dar uma volta com a esfriar a cabeça também. Aí depois chega lá em casa e o pão já tá crescido. Grande. Crescido? Rola? Dá bom passar. É, vamos ver. Os quiabos tá aqui, ó, gente. Olha os quiabos ali. Gente, olha os quiabos aqui. Tá bom, Creu. E agora? Não tem sacola? Ai. Ah, não. A volta a gente pega. Porque a Edna aí não pegou. Agora a gente leva. Gente, tem o bom quiabo. Levar pra não ir comer, ó. Tem uns quiabos duros ali. Hã? Hã? É do lado da minha, gente. Uma rua, uma quadra pra baixo. Mãe, a Vazilda tava montando que a Criabos vai morar na nossa casa. É? Aham. Tá achando? Porque você tá morando na nossa casa. Tem que perguntar? A Vazilda. Não, mas eu falei. Não, mas ela não entrou de chitônia. É o quê? Meus amores, chegamos lá em casa. Eu peguei aí o estantinho aqui, ó. De quiabo. Mas eu vou fazer hoje não. Vou fazer amanhã. Porque o papel já vai fazer as coisas. O que você vai fazer? Não sei. Misturation? Alguma coisa. É uma misturation aí. Ela vai fazer o misturation. Deixa eu mostrar os ingredientes que a gente vai usar. Eu vou fazer o misturar. Eu vou fazer o misturar. É uma mistura. E aí Não tinha picado o bacon, então por isso que eu fui lá picar, eu ia mostrar pra vocês, mas faltava uma coisa. É o frango do almoço e domingo, que cobrou o peito, e bacon, que eu fui picar, cebola e tomate. Esses são os ingredientes. E o arroz também, né? E aí 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 Tchau, tchau. É diferenciado, é diferenciado, eu acho que a gente colocou muito trigo, porque não tá querendo grudar direito, então acho que foi muito trigo que a gente colocou, e eu não tenho aquele negócio lá de, como é que chama, rolo, aí rola com o copo, seria bom se tivesse também garrafa? É, mas não tem. Não tem nada. Não tem pingaiada. Não, pingaiada até tem, mas daí, tipo, não tem esse daí não. Não, beleza, pode. Mas vai dar certo. É comer. E o Vinícius fica olhando, vai aprendendo. Meus amores, ficou assim, ó. Ó, os pão da Cléo no lado, fica, ó. É pão, tá, gente? Mas pode ficar gostoso. Se ficar gostoso, tá bom. É. Gente, tá pronto. Tá no meu prato já, mas tá uma delícia. Muito bom mesmo. É meio que um risoto, né? E tá muito bom. O pão não deu certo, não cresceu, e ainda ficou meio queimado. Não foi dessa vez. Mas a receita, a mãe da Cléo que usa, dá super certo. Eu acho que a gente errou no trigo. Não sei no que a gente errou, mas a gente errou. Mas essa receita é boa. Meus amores, eu vim só pra dar um tchau pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí. O pão não deu muito certo, mas aquele negócio lá que a gente fez com arroz, que eu não sei nem o que que é a mistura, mas tava muito maravilhosa. É fácil em casa, é muito bom mesmo. Se você quiser tirar mais coisa crescente, fica muito bom. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!